Fala galera, bom dia Meus amigos pescadores e amantes da pesca Estou mais uma vez aqui rapaziada no rio Pacuti Que belezura, que rio lindo Tempozinho de chuva se formou para ali E eu estou aí com meu amigo Alexandre Canal Alexandre Pesca e Diversão Bom dia para todos aí, quero agradecer primeiramente a Deus Por mais um vídeo sendo iniciado aqui neste local Agradecer a todos os inscritos Todos que me ajudaram, agradecer aí meu amigo Clay Wilson Que não está aqui, mas sempre está dando seu apoio Chegando aqui rapaziada, o Alexandre já veio aí na frente E aí mestre Alexandre Faltando só inserir, não apareceu ainda não, mas deixa secar mais né Pode ser que apareça, está enterrado ainda na hora dez É isso aí rapaziada, a gente chegou cedo para pegar a maré secando Ainda está um rio ainda, o nível ainda está pouco alto Pegou aí já umas iscazinhas para pegar uns bairros aí para a gente fazer o pirão Caranguejinha Caranguejinha aí Ali a panela Ali o gereré Trouxemos aí também uma tarrafa e umas linhas de mão aí para complementar né galera Se não der num tem que dar no outro E é isso aí, o vídeo passado aí a gente não conseguiu pegar peixe A gente correu para os mangues para pegar o caranguejo Hoje a gente veio pegar a siri Se não der certo a gente corre para dentro do rio para pegar a saúna E é isso aí rapaziada Vou dando início aí o meu vídeo E já senta o dedo no like E vamos que vamos E é Gleicinho da PF Vamos lá O Alexandre já vem aí com o sirizinho graúdo Dizia ele que não tinha batido nada Só foi eu botar o pé na ilhinha Começou a vir uns brutos O tamanho desse daí Só fugir tudo Porque tudo é isso aqui O graúdo A isca aí é a cabeça de um paro É o primeiro rapaziada Pelo menos o cozido O cozido já está começando a ser garantido Tá o primeirinho no balde aí A isca que a gente está usando rapaziada É a cabeça de paro Aí Chama bastante a atenção dos peixes Pelo gosto E o cheiro né Que solta dentro da água Deixar um pouco afastado um do outro E vou aproveitar para ir despescando logo esses daqui Que já estavam colocados já Enquanto isso o Alexandre ele pegou um Pegou um na tarrafa Tá com a minha tarrafa lá fazendo Nos lança aí pega Ver se pegou a insaúna Para a gente fazer de isca Para pegar uma armoreia galera Aliás tentar pegar né Aí mais outro aqui galera Olha aí Entendeu o tamanho Tá tão bonzinho viu rapaziada Cuidado aqui para ele não pegar no meu dedo Se ele pegar no meu dedo aqui a dor é grande Deixar aqui no mesmo local Quero mandar um alô Um alôzão aí para o meu amigo Oswaldo E o meu amigo Bolachinha Bolachinha aí do Maranguape Começou a chover Começou a chover Começou a chover Olha aí Alexandre ali pegando mais galera Olha aí Olha aí Deixa eu deixar a ferra Marromando Marromando É valente rapaziada Essa patinhazinha dele aí Você pensa que não dói né Vou mostrar para vocês como dói Vou despecar essas outras aqui Vou mostrar mas eu não quis Vou mostrar mas eu não quis Vou colocar um negócio aqui no meu Um cartinho que é para ficar bonito Olha Esse aqui toda vida vem né Esse daí é o Abençoado Criado na rapadura Olha aí Bondinho da alegria Jacaré que dorme Leva uma cirizada no dedo Vamos dar continuidade Olha bobão demais Ai papai Puros doido Que mesmo Que caixa é Tamaio desse bruto aqui doido Olha aí Começando a aparecer né Olha aí Olha Maré rebaixando Cadê o tamanho do monstro Esse aqui Esse aqui sim Viu galera Criado na rapadura Essa aí Essa aí Essa aí Nunca falhou É naquela rapadura Zona Preta Bora meu amigo Solte aí Não atrapalhe não Olha o dedo Olha o dedo Olha o que eu estou segurando aqui Só encosto aqui de apoio Olha o que eu estou segurando aqui é assim ó difícil de chover mas quando a gente pescar chove e aí três foi oi e mais um pronto arrumar de novo né arrumar aqui de novo aqui para já senta o dedo no like já senta o dedo no like peguei uma imagem aqui agora tope para capa viu mano ficou bonito né já senta o dedo no like olha tá começando a aparecer rapaziada o maré baixou ele saiu pelo buraco cadê e tome benção negado e aí entrando aqui no buraco rapaziada já olha já queria ir sim bora o bichinho vai vai lá é ele é bom demais é legal não tem ninguém que faça isso aqui não e ó no meio da chuva né é só nós mesmo é o que é invocado né e vamos lá e vamos lá o tirão já já vai ser garantido rapaziada o fiozinho acolá também chegou no barquinho dele ali só esperando o peixe passar enquanto o Alexandre vai aí trocando as iscas rapaziada ó e daqui é uma isca velha daqui já é uma nova como é que é o jeito dela já é para chamar mais atenção já fiz alguns corte aqui ó e olha essa daqui ó a isca nós estamos usando a carcaça do parum cabeça de para uma as guerras as vísceras e agora galera eu vou fazer os engordos aqui ó uns engordos aqui ó uns engordos aqui para chamar a atenção do siri ó que eu lado isso aqui ó e fica saindo ó o cheiro do da isca do peixe ó e o que é que acontece boto mais no fundo o que a gente gosta ou mais coloca o uso o gereré não sei se vocês viram no vídeo retrasado aí que eu fiz de siri e eu joguei o e eu joguei a água do sangue do dos peixe e chamou vários siri rapaziada a gente vai fazer aqui de novo e aí a gente mostra o resultado para vocês rapaz aqui não tá bom não galera deixa eu tirar ela aqui pra bota em outro lugar Enquanto isso a gente vai Dar uma olhada nesses outros aqui que a gente colocou Esse que a gente está colocando Que não está dando nada rapaziada A gente vai trocar e colocar em outro canto Olha Olha O aleijadinho já é aí Ai O aleijadinho começou assim O aleijadinho começou assim Já estava faltando uma patinha dele já Faz tempinho foi tirada Ele soltou logo Cuida Olha Dois Rapaz para cá tem mais Foi um do mangue e um do rio É isso aí rapaziada A gente vai colocando Vamos descer mais para cá um pouquinho Onde vai batendo a gente vai mudando o percurso Calma aí garoto Calma aí Calma aí Você está muito nervoso Quase pegando teu dedo Solta Não me atrapalha não Não me atrapalha não Tá vendo aí homem como é que as coisas Vamos deixar esse aqui no mesmo local Que é o lugar bom Onde está batendo Opa Galera vou dizer uma coisa para vocês É só os criadão na rapadura mesmo Viu Olha o tamanho dos brutos Dois Dois Para pegar o meu dedo rapaziada Mas se você não souber pegar no canto certo Ele dá uma mordida aí deixa eu falar deixa só o leste a ver que nem meu pai deixa só o leste o sangue pingando galera olha aí a gente tá fazendo aqui a mudança aqui do gerere é o tamanho desse bruto que veio aí rapaziada a gente terminou nossa pescaria de siri agora a gente vai fazer o nosso cozido né dificultoso rapaziada para fazer o fogo a linha molhada mas aí muita dificuldade a gente não conseguiu fazer e vamos ver se consegue segurar né porque a linha molhada rapaziada não tá não tá segurando o fogo e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lavar aqui pra nós fazer o nosso cozido, rapaziada. Aí, ó. Enquanto mesmo, né? O resto é o nosso comer em praça. Só pra gente almoçar aqui mesmo. De repente a gente vai levar pra comer com as esposas e com a família, né? Agora eu vou fazer o tempero. Vamos lá. Pronto, rapaziada. Com muita dificuldade pra gente conseguir fazer o fogo, ó. O fogo aí pegou. Bem dificultoso. Agora eu vou usar o temperozinho de Dona Maria Marreiro. Pode falar, se tu quiser. Não, eu vou botar ela, amor. Aqui, rapaziada, tem o segredo de Dona Maria Marreiro. Uma reto mate, cebola, pimentão, cheiro verde. Um pouco de colorau, sal, pimenta e um pouquinho de vinagre. E deixa pegando o gosto tudo junto e misturado. Agora é deixar a cozinha aí, fazer o molho. Daqui a pouco a gente acrescenta mais água. Olha aí, olha. Olha o luxo. Marreiro já começou a encher. A gente vai só fazer o nosso pirãozinho aqui. Quero mandar um alôzão aí pro meu amigo Alexandre Augusto. Valeu, Alexandre. O seu alô demorou aí, mas chegou, meu brother. Obrigado aí pela sua participação aí. Pelo que tá assistindo aí sempre os nossos vídeos aí, tá gostando. E é isso aí, galera. Você também que tá assistindo aí, ó. Um alôzão todo especial pra vocês. Um alôzão pra Tia Bahia. Aí do Uruaú, minha amiga Márcia. De Uruaú também aí. Meu amigo Wilson, Wilton. Os dois irmãos. Os irmãos aí do meu cunhado Nilson, cabeleleiro. Alôzão aí pra galera. Olha que lugar maravilhoso, rapaziada. Show de bola. É isso aí, galera. Chegou a hora boa. Fica a hora de... De almoçar. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. É isso aí, galera. Chegou a hora boa. Sou o Pipion Spy. Olha aí, olha. Cuida. Vocês não querem vir? Então vem, faz uma pescarinha dessa com a gente, olha. No Quijuei. Olha, Alexandre, aqui, olha. No Quijuei. Cuida. Cuida na fuga. É isso aí, rapaziada. Agora. Olha. Sal, o Pipion Spy, hein. Olha aí, olha. Patão na zona do Siri, olha. Cuida. Galera. Acompanha a gente lá também. Essa pescaria aí, ó. De outro ângulo. Aí no canal do Alexandre Pesca e Diversão. Meu amigo Alexandre aí, que desde o começo nós estamos juntos nessa jornada. Valeu, galera. Vai lá, se inscreve lá, que assiste os vídeos dele lá também, que é vídeo top. E é isso aí, rapaziada. Show de bola. Se você gostou, senta o dedo no like.